Olá! Coisas que eu gosto. Geladeira grande. Não tenho, mas se eu pudesse eu teria aquelas geladeiras lindas. Fico namorando, gente. Mas ultimamente não tá valendo a pena ter geladeira grande, não. Olha como é que vive a minha. Vazia. E a sua? Tá assim ou não, né? Só a minha mesmo, porque a pobreza tá grande aqui. Ó, Deus é mais. Aí eu mostro aí, ó. Restinho de linguiça que ninguém comeu. Ai, ai. Final de mês, final de semana, só ficam os restinhos na geladeira. Caldo verde, porque teve festa junina aqui, ó. Ninguém comeu, sobrou. A festa junina tá com uma maravilha, gente. Panela na geladeira. Sempre tem, gente. Não me julguem, não. Mas sempre tem uma panelinha ou outra aí na geladeira, né? Não sou dessas que botam tudo em potinho, não, né? Bom, vamos ver mais. Leite condensado. Água. Bom, final de mês, a minha geladeira sempre vira uma piscina, gente. Cheia d'água. Aí, outra aguinha. Água não falta, né? Já que ela tá ligada, tem que ter alguma coisa dentro, gente. Quando não tem água, tem ovo. Aí ela vira um ninho. Bom, aí, deixa eu ver o que tem. Ah, cachorro quente, que também foi na festa junina, né? É leve. Ninguém comeu, mas vão comer. A gente vai esquentar, não pode desperdiçar, porque, gente, tá um absurdo. Mais aguinha. Cada vez que a gente vai no mercado, a gente traz coisa e menos a gente enche a geladeira, né? Milho. Também foi da festa junina. Aí nós temos um maravilhoso salgado no papel de pão feito pelo meu marido. Ninguém comeu, gente. É, mas ele tentou, né? Valeu a intenção, né, gente? Mais aguinha. Vamos encher a nossa piscina. Ah, não. É geladeira. É, o que temos aqui? Ah, sobrou aí uns legumes, né? Cebola e pimentão, gente. Foi? É o que nós temos fazer o quê? Gente, que geladeira vazia. Misericórdia, Senhor! Aí chega aquele dia da felicidade que a gente vai no mercado pra repor a geladeira, acreditando que a gente vai encher ela, mas não dá, gente. Eu comprei um quilo de carne moída. E eu faço assim, ó. Divido em três o quilo de carne moída pra fazer molhinho pro macarrão, entendeu? Fazer aquele macarrão bolonês e dar um gostinho no macarrão. Gente, tem que fazer assim. A gente tem que se virar, porque senão não dá. Não fecha o mês, não fecha a semana. Tá muito difícil. Aí, gente, vocês podem ver que minha geladeira tá com esse... Olha, tô mostrando aí que sobrou. Olha, tô reclamando. Sobrou, olha. Sobrou pedaço de frango, sobrou linguiça, entendeu? Tô abastecida. A minha geladeira tá aí, o congelador, com esse gelo aí, gente. Mas eu tinha descongelado ele há dois dias, mas não tem jeito. Ele tá muito velho, essa geladeira. É muito antigo, então ela enche mesmo de gelo. Tem jeito não, né? Olha aí. Comprei também esse peito. Peito bovino pra fazer assado. A gente gosta muito, né? E vou me enchendo. Vou me enchendo. Comprei esse bife, mas não é contra filé. Não é alcatra, não, gente. É o tal de bife borboleta. Já comprei ele outras vezes. Eu gostei. É macio. Então, um quilo, dividi em dois, aí deu quatro bifinhos em cada pacotinho. Então, vamos ter carne. É a cara da riqueza aí. Essa semana nós vamos ter carne. Bifinho acebolado, né? Eu adoro, gente. Só que, ai, tá muito difícil. Só que, gente, o frango aqui disparou. Olha, peito de frango, gente. Dezoito reais. Tava o mais barato. Dezoito reais o quilo. Olha, esse aí deu vinte e oito e pouco, gente. Que absurdo. O frango disparou aqui. Não sei se na sua cidade disparou também. E aí estamos com o gelador de milhões pra semana toda. Tem que durar essas carninhas aí. Agora eu comecei aí colocando os legumes. E os legumes eu coloco assim, ó, nesses potinhos de sorvete pra ficar mais organizado. Mas não veio nada de legumes também, gente. Tá difícil. Agora vamos colocar os refrigerantes pra gelar. Porque eu gosto mesmo de suco de fruta. Mas fruta... Ih, não dá não, gente. Não dá. É guaraná, natural, é refrigerante. Sai meio mais barato. Porque fruta você ainda gasta açúcar. Sai muito mais caro. Bora agora colocar o leite pra gelar. Só consegui comprar duas caixas de leite. Tava R$7,99. Esse leite aí aqui na minha região. A gente adora um leite, gente. Mas tá difícil também. Ainda consegui por R$7,99. Aí eu vou colocar o Danone aí. Esse Danone aí é pra íris, né? E eu gosto também desse aí de coco. Bom, aqui nesse potinho eu guardo queijo e presunto. Mas eu não consegui comprar. Então esse aqui já tinha. Vou botar aqui pra baixo. Porque de tarde ele termina, né? E eu também costumo comprar o Danone de saquinho. Ah, gente. E eu continuo lavando tudo com água e sabão antes de botar na geladeira. Tudo temos que lavar. Tá aí o Danone de saquinho. Esse Danone aí é pra Marcos e assim, dura nada, né? Eu fico pensando no povo que tem criança, gente. Que luta, né? É você arrumar a geladeira e acabar tudo no mesmo dia, não é verdade? Porque esse Danone de saquinho aí, Marcos fura na boca e toma tudo no mesmo dia. Bem, é bem assim. Ele é igual criança. Adora coisas infantis. Ah, o engraçado é que leite. Leite tá muito caro aqui. Mas o Danone, esses iogurts tão mais baratos. Olha só. Eu comprei um achocolatado ali, ó. Que foi seis reais. Sendo que o leite mesmo tá sete e noventa e nove. Essas bandejinhas de Danone foram quatro. O saquinho de Danone foi quatro. Eu falo Danone, tá, gente? Mas é porque eu sei que é iogurte. Tinha esquecido da caixinha de hambúrgueres. Adora. Vai pro congelador. Comprei uma pimentinha, aquário, uma margarina que eu gosto. E toda essa batata, gente. Ai, ai. Não dá pra fazer uma batata frita, um purê, uma receita mais elaborada, não. É só uma batatinha lá no meio do frango, na carne, pra render. Sabe como é que é? Então essa aí é a minha geladeira com muita dificuldade. Tem sido assim. Tá fácil, não. Obrigada por ter assistido o meu vídeo, tá? Um beijo. Espero em Deus que esses preços abaixem. Que a gente possa encher muito a nossa geladeira. Fui.